Olá! Se você clicou nesse vídeo é porque você está buscando fórmula mágica para emagrecer, no caso os chás. Eu vou logo de antemão te dizendo que não existe chá mágico, também não existe nenhum suco mágico que vai fazer você emagrecer, mas existem alguns chás sim que podem auxiliar, auxiliar diferente do que ser algo que vai ser milagroso, te auxiliar na perda de peso, no emagrecimento, para acelerar o metabolismo, para também desintoxicar o organismo, isso tudo ajuda no emagrecimento geral do seu corpo. Então vou citar aqui os principais e você vai sim se beneficiar, tanto na saúde como também na estética desses chás aqui. Então bora para o primeiro. O primeiro chá é o chá verde. O chá verde é muito conhecido porque ele tem muito antioxidante, principalmente as catequinas, e essas catequinas ajudam na aceleração desse metabolismo, fazendo com que você queime mais gordura. O chá verde é muito conhecido por ser um termogênico, por acelerar o metabolismo. Eu não recomendo que você consuma chá verde à noite, é bom você consumir mais pela manhã, porque ele vai dar aquela acelerada maior e também vai ajudar a desintoxicar o seu organismo, já que ele é um poderoso antioxidante. Vamos para o segundo chá. O segundo é o chá de hibisco. O chá de hibisco é muito conhecido por diminuir a retenção hídrica, já que ele é um diurético, um poderoso diurético aí que vai fazer você eliminar aquele excesso de líquido. Se o seu problema for excesso de líquido, tem pessoas que têm muita gordura, principalmente abdominal, e também tem muita retenção. E já tem pessoas que têm mais retenção mesmo do que propriamente dito gordura. Então é muito interessante esses chás que são, além de termogênicos, são diuréticos, vai fazer com que você elimine esse líquido em excesso no organismo. Então pode ir também no chá de hibisco. Chá verde ou chá de hibisco. Bora agora para a terceira opção. O terceiro chá que você pode utilizar é o chá de gengibre, também muito conhecido aí por acelerar o metabolismo, assim como o chá verde. Se você prefere o gosto do chá de gengibre, vá nele, porque ele também acelera demais o metabolismo. Ele é um poderosíssimo termogênico e também é uma boa opção para quem quer emagrecer e queimar gordura. Não é nada milagroso, mas vai te ajudar bastante. Vamos agora para o quarto e último, mas não menos importante. O quarto é o chá de canela. O chá de canela não é um poderosíssimo termogênico e também não diurético, mas ele ajuda muito na absorção da glicose. Ele ajuda a insulina na absorção da glicose, fazendo com que reduza também um pouco o seu apetite. Ou seja, você não vai sentir tanta fome se você consumir o chá de canela. Então ele vai fazer essa redução dos níveis de grelina, de leptina. E no caso também vai mexer com a insulina, porque quando a insulina está aumentada, você tem muita fome também, muita vontade de comer doce. E o chá de canela, ele vai reduzir isso aí. Então vai ajudar bastante também na sua perda de peso, porque você não vai comer tanto. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Avalia, dá o like ou o dislike. Você que escolhe, comenta aí dos quatro chás qual que você gosta mais. Compartilha esse vídeo. Se inscreve também. Pode se inscrever aí e ativa o sininho de notificações. Porque quando eu postar, você vai ficar sabendo, beleza? O link do Instagram da HM Nutri eu vou deixar aqui em cima. Arroba HM Underline Nutri. Lá tem muita coisa interessante que você pode conferir. Valeu? Então é isso. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.